Na minha vida Se conselhos fosse bom Ninguém dava de graça Seu garçom, seu garçom Me dá mais uma cachaça Seu garçom, seu garçom Me dá mais uma cachaça Na minha vida Quem manda sou eu Quem bebe e morre Quem não bebe e já morreu Na minha vida Quem manda sou eu Quem bebe e morre Quem não bebe e já morreu Se conselhos fosse bom Ninguém dava de graça Seu garçom, seu garçom Me dá mais uma cachaça Seu garçom, seu garçom Me dá mais uma cachaça Seu garçom, seu garçom, seu garçom Seu garçom, seu garçom Me dá mais uma cachaça Seu garçom, seu garçom Me dá mais uma cachaça Se passou, se passou, se passou, se passou, se passou a cachaça